Boa tarde a vocês, participantes do 5º Congresso Internacional de Estudos Culturais. Meu nome é Ulisses Francisco Ulisses Paixão e Vasconcelos, sou doutor em Educação, professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Participo também do grupo de estudos e de pesquisas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, GENE, com o professor Fernando Poccaí. Trabalho com as questões de gênero e sexualidade, a partir de uma pedagogia, das pedagogias de gênero e sexualidade. E trouxe para a gente discutir e pensar um pouco um trabalho a respeito das igrejas cristãs inclusivas. Esse trabalho tem como nome Demônios Construindo um Céu, Fé, Sexualidade, Capturas e Resistências no Cenário Religioso das Igrejas Cristãs Inclusivas. É um trabalho desenvolvido por mim e por alguns outros autores. Professor Francisco Ricardo Miranda Pinto, professora Deise Paixão e Vasconcelos, professora Francileuda Farrapa Portelli e a professora Graça Maria de Moraes Aguiar e Silva. Eu gostaria de começar falando a respeito dessa provocativa que a gente faz com o título, porque ao longo do tempo de dominação cristã e de configuração da vida a partir dos ideais cristãos, de agenciamento das pessoas a partir dos ideais cristãos, surge no cenário mundial e também no cenário brasileiro, que é onde essa pesquisa está sendo realizada, realidades bem distintas, que buscam fazer um movimento de resistência e de captura de certos discursos, numa tentativa de reterritorializar esses discursos cristãos, para talvez poderem viver a fé que se teve, que se herdou dos seus pais. No entanto, isso tudo acontece num cenário de grandes dificuldades. E é a partir desse cenário, ou do olhar para esse cenário, que a gente vai pensar esses demônios excluídos da sua realidade ou da sua fé, proibidos de terem a sua fé, por causa de uma legitimidade supostamente bíblica, e esses demônios vão tentar construir um outro lugar de vivência da sua fé. E dentro desse processo de construção da vivência da sua fé, tem aí uma dinâmica que envolve a fé, é claro, mas também a sexualidade. As igrejas cristãs, inclusive, têm surgido no Brasil como uma oportunidade de ex-pastores, ex-militantes evangélicos, também católicos, de poderem viver, ao mesmo tempo que eles acreditam, de fé, mas também as dimensões da sua sexualidade. Então, esse estudo tem como temática central essa agonística da fé no contexto das sexualidades, a partir desse cenário, que é o cenário das igrejas cristãs inclusivas. E eu acho que, inclusive, é importante a gente pensar esse nome, essa nomenclatura de igrejas cristãs inclusivas, porque parece ser claro ou caro para esse movimento de resistência manter-se cristão, acreditar nos ensinamentos de Cristo e, ao mesmo tempo, numa memória do próprio Cristo, se tornar ou se dizer ou se afirmar inclusivo. Diante desse processo de pensamento, de construção, desse trabalho, nós tivemos algumas questões que nos levaram a problematizar e a tentar imaginar como é que essas coisas se davam no campo das igrejas cristãs inclusivas. Primeiro, a instalação, o surgimento de igrejas cristãs inclusivas no Brasil é algo muito crescente, é um fenômeno que começa a chamar muita atenção. Existe, ao mesmo tempo que uma necessidade de se criar lugares alternativos para a vivência da fé. Existem também alguns desafios, porque a tradicional cultura heteronormativa é fundamentada, ela é legitimada, promovida pelo cristianismo. E, uma vez que a gente crê que, como Foucault, que existem sempre as possibilidades de surgirem resistências e essas resistências vão se configurando e, às vezes, também capturando discursos e reterritorializando esses discursos, a gente vê o surgimento das igrejas cristãs inclusivas como uma possibilidade de resistência. Mas, aí, a gente se depara com algumas questões que são necessárias de serem feitas, algumas questões necessárias para nos inquietarem, são necessárias que nos inquietem. E são as seguintes, no caso deste trabalho. Como as igrejas inclusivas pretendem-se cristãs, pretendendo-se cristãs, rompem com a heteronormatividade compulsória estabelecida pelas igrejas tradicionais, através da noção de pecado, como é que as igrejas cristãs inclusivas, elas rompem com essa noção de pecado em relação ao sexo, que é promovido, difundido, por todo o cristianismo medieval e que continua ainda vigente hoje. De que maneira as igrejas inclusivas constroem ideia de normatividade, se é que o fazem? Existem outras normas? Existem normas para o sexo, por exemplo? Existe um padrão sexual a ser vivido lá? Que tipo de pecado toca o sexo? De que maneira as igrejas inclusivas... De que maneira... Há uma moralidade nas igrejas cristãs inclusivas e, por exemplo, essas moralidades tocam as uniões conjugais? Que configurações e representações de família e de casamento estão presentes nas igrejas inclusivas? Essas foram perguntas norteadoras do nosso trabalho que desencadearam nos seguintes objetivos. O objetivo geral foi problematizar as vivências religiosas das igrejas cristãs inclusivas frente à cultura religiosa heteronormativa e os objetivos específicos foram identificar como as igrejas inclusivas pretendendo-se cristãs rompem com a heteronormatividade compulsória e ressignificam a noção de pecado, por exemplo, em relação ao sexo. Também nós tivemos como objetivo verificar de que maneira as igrejas cristãs inclusivas constroem a ideia de normatividade, se é que existe essa normatividade em relação ao sexo, por exemplo. Mapear moralidades presentes ou que são produzidas no contexto das igrejas cristãs inclusivas. E perceber que configurações e representações familiares e de casamento estão presentes nessas igrejas. É importante dizer que esse estudo teve como pano de fundo o conceito de normatividade a partir de autores que nos dão suporte para pensar essa heteronormatividade como uma performatividade. e que essa performatividade em vez de essencial ela é arbitrária. E aí nós temos a ideia de heteronormatividade a partir de uma autora brasileira chamada Guacira Louro mas também do querido amigo e orientador do mestrado Fernando Pocaí do professor Henrique Nardi da URQS e também das próprias contribuições da Judith Butler que na verdade são talvez o ápice desse conceito de heteronormatividade. Sobretudo quando a gente pensa na ideia de performatividade e de que o sexo ele é agenciado ao longo dos tempos e a própria heteronormatividade enquanto arbitrariedade não me permite ou me permite transgredir parciar mas a heteronormatividade compulsória me 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 faz é tender desejar legitimar uma sexualidade fixa sem possibilidade de trânsito e que seja exclusivamente heteronormativa e aí a gente vê o grande problema da junção entre igreja inclusiva e igreja cristã porque embora a igreja inclusiva apele para os os ensinamentos inclusivos de Jesus e não é disso bem que nós estamos falando do ensinamento de Jesus mas da tradição cristã ah então que talvez que se reconfiguraram os caminhos do que é cristão e inauguraram um novo ramo cristão uma nova dimensão do cristianismo que rompa com toda a cultura católica e protestante do cristianismo um outro cristianismo um cristianismo que não seja católico e um cristianismo que não seja protestante e aí é que nós chegamos na 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 investigação junto a cinco igrejas cristãs inclusivas presentes no estado do Ceará no Brasil e fomos aos poucos tentar nos aproximar desse desse universo das igrejas cristãs inclusivas que são dissidentes que são subversivas em certos conceitos mas nós fomos percebendo que existe sim um código moral dentro das igrejas cristãs inclusivo que ressaltam práticas de heteronormatividade quando se pensa por exemplo na fidelidade conjugal a partir de um único modelo de casamento ou de união conjugal que é a união entre dois homens ou duas mulheres deixando de fora outros arranjos familiares por exemplo uma família formada conjugalmente por dois homens e uma mulher duas mulheres e um homem três mulheres três homens que são práticas dissidentes igualmente e isso se faz claro quando uma das igrejas cristãs por exemplo fala que para que se participe da igreja e que se possa contrair matrimônio junto à igreja é preciso que haja pelo menos dois anos de fidelidade entre os pares existe então a necessidade de que uma única forma de configuração familiar esteja presente quando eu digo única forma não significa uma única forma ontológica como existe na heteronormatividade compulsória mas que existe a ideia de família e de conjugalidade entre apenas entre duas pessoas e isso nos nos faz entender que nesse contexto há que se pensar nesse processo para que não corra-se o risco de que as igrejas cristãs inclusivas excluam outras realidades à medida em que se pretendem inclusivas nós entendemos que há necessidade de que elas se mantenham abertas a todas as possibilidades de trânsito e entendam também que a heterossexualidade ela é arbitrária e performativa e aí nas nossas considerações finais nós discutimos as seguintes questões o que pensamos neste trabalho não temos como verdade uma vez que não partimos de universais mas sobretudo por se tratar de aproximações iniciais com o campo de pesquisa no entanto não podemos deixar de notar o grande desafio que é reterritorializar a matriz religiosa cristã para que esta atenda às propostas inclusivas embora encontremos em Jesus uma postura inclusiva o cristianismo encontre cultura enraizada na história e a própria configuração bíblica por meio dos apóstolos engendraram certas realidades que ainda balizam e configuram as vivências sobretudo as sexuais e isto está claro nas normas das igrejas cristãs inclusivas uma vez que elas ainda consideram plenamente a possibilidade de transitar e retransitar quer dizer elas não consideram plenamente as possibilidades de transitar e retransitar de ir e vir ou de nem ir e nem vir neste momento reafirmamos reafirmamos como nosso desejo de continuar nos aproximando deste universo fascinante e necessário que são as igrejas inclusivas mas atentando para discursos heteronormativos e normatizadores que podem permear as práticas sexuais de seus membros bem como para as resistências que surgem neste contexto e eu encerro aqui minha fala dizendo do meu lamento de não poder estar com todos vocês e escutar as contribuições escutar as contestações e eu espero que essas contestações existam e fica aqui então o meu pedido de que nós tenhamos contato por e-mail pelo e-mail fupv underline 26 arroba hotmail ponto com e que eu possa talvez receber contribuições de vocês questões questionamentos novas novas ideias para trabalhos futuros no campo da sexualidade da religião nessa dinâmica entre fé e sexualidade que é um grande desafio para a sociedade contemporânea muito obrigado e bom encontro para todos